Fala Espartanos, fala Espartanas, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan e hoje estamos aqui continuando com a nossa série do Jurassic World Evolution com mods pra PC E bom meus queridos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês dois mods que eu encontrei na comunidade, muito legal Um deles me lembra a minha infância que era de um documentário da BBC, ele apareceu diversas vezes E um vocês já conhecem, só de falar esse nome vocês já conhecem, que é o famoso Dodô Então como não temos espaço, vai ser um pouco difícil a gente ter que tirar algumas espécies Mas eu vou tirar algumas aqui que eu não estou investindo muito meu tempo, né? Que uma delas é o Carcharodontossauro Ele praticamente está aqui só comendo e bebendo, mofogado Então eu vou pegar aqui meu helicóptero E eu vou... eu vou manualmente lá resolver essa situação Deixa eu ver Eu espero que minha mira esteja de boa, porque ultimamente ela está bem ruim Vamos lá Chegando, chegando, dá uma baixada, porque ele vai acordar quando eu chegar perto É isso, pego o rifle Ele está acordando Acertei, boa Ele vai dar uma corridinha Caramba, mano, não acredito que eu errei essa Ixi O que aconteceu? Eu perdi o controle do helicóptero Poxa, mas tudo bem Já estão cedando já o Carcharodontossauro Ele não para de correr Mas ele está cambaleando Ele vai cair, ele vai cair, ele está cambaleando Fica tranquilo, fica tranquilo Aí acertou, ó, bem aqui o dardo, ó Vermelhinho Eu acho que ele vai cair no meio desse mato, cara Eu acho que ele caiu aqui, não consigo ver ele Deixa eu ver Aí, vamos ver, vender Pronto, perfeito Eu já sei Eu vou colocar os dodôs bem nessa área aqui dos herbívoros O único problema é que o Apatossauro e o Drainogitus Eles não gostam muito de outros dinossauros Por exemplo, o social deles é péssimo Então se eu colocar muito dodô Que é o que eu quero fazer Vai dar problema Eles vão ficar muito bravos Mas eu nem ligo Se eles ficarem bravos, eu vou lá cedo eles e vendo Afinal, eu quero muito dodô no meu parque Deixa eu ver aqui, tá pronto Olha que legal O Alossauro da BBC Caminhando com os dinossauros Olha que incrível Olha Monstruoso isaTenir são E A e Legenda Adriana Zanotto